Alô, alô Gilmar Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Eu roubei, eu roubei, eu roubei Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô Gilmar Alô, alô Gilmar Eu tô em cana, vem me soltar Alô, alô Gilmar Eu tô em cana Obrigado.